bom nesse vídeo estamos aqui para falar para vocês sobre a minha experiência com a esmeriladeira aqui angular da skill ela é uma esmeriladeira bem boa né ela é cumpre o serviço dela né que é cortar ferro desbastar bem simples aqui para troca de disco ela não tem um peso tão excessivo assim em relação a esmeriladeira maior esmeriladeira maior até uma pontência bem boa ela é bem simples aqui para trocar o disco ela tem uma ergonomia bem boa ela é bem boa o vídeo é basicamente eu só falar para vocês a experiência a experiência só essa mesma ela é bem boa ela cumpriu o serviço que foi desejado para ela cortar ferro desbastar essas bagueira tudo aí vocês sabem aí se nossa loja vai ter um aí vai estar com mais ou menos descontas ela tá com preço bem bom ela tá com preço alto depende muito de quando estivesse vendo esse vídeo o vídeo vai ser só esse mesmo só uma simples só para falar que ela é boa bem boa que o skill se você gostar do vídeo se inscreve aí deixa um gostei e confere a nossa loja abaixo no link na descrição valeu